A campanha Sou Cidadão Solidário é uma iniciativa da Receita Federal para que os contribuintes saibam que podem destinar parte do imposto devido para os fundos da criança e do adolescente e fundo do idoso. Essa é uma campanha nacional da Receita Federal, chama-se Sou Cidadão Solidário, que é uma campanha por meio da qual a gente tenta sensibilizar as pessoas físicas e jurídicas da possibilidade de destinar o imposto de renda para um fundo da sua escolha. A gente tem por costume falar a palavra doar, mas o termo certo é destinar. O imposto, via de regra, ele vai para uma conta do governo que utiliza para as políticas públicas de acordo com as suas diretrizes. Com a destinação a gente pega um pedacinho desse imposto que a gente está pagando e aplica diretamente no fundo que é do nosso interesse. A destinação pode ser realizada no momento da entrega da declaração do imposto de renda nos meses de março a maio de cada ano, para contribuintes que declaram pelo modelo completo, deduções legais. A destinação não representa um gasto para o contribuinte. A pessoa física, ela pode fazer a destinação na declaração do imposto de renda nos meses de março a maio, quando acontece o período de declaração, e ela pode fazer uma doação direta para o fundo e abater esse valor na declaração do ano seguinte. Para a destinação de pessoa física, a pessoa tem que fazer a declaração pelo modelo completo, que é aqueles deduções legais. É importante lembrar também que a pessoa que tem valor a restituir do imposto de renda, ela também pode destinar. Nesse caso, o valor destinado vai ser somado com o valor restituir e pago lá na frente. Em 2023, as destinações do imposto de renda aos fundos municipais em Poços de Caldas chegaram a quase R$ 800 mil. O valor é bem maior do que no ano passado. O nosso resultado aqui para o município de Poços de Caldas foi uma destinação de R$ 797 mil. É a maior destinação, o maior valor do sul de Minas, e é o sexto maior de Minas. Nós temos a 15ª população, mas temos o sexto resultado em destinação. É um valor significativo, até porque a gente teve um incremento de 29% em relação ao que a gente destinou no ano passado. Mas ainda assim, é um resultado muito bom, mas a gente tem um potencial de arrecadação muito maior. Então, serve de motivação. A gente tem em torno de R$ 9 milhões em destinação só aqui no município de Poços de Caldas. Então, é importante que a sociedade tenha conhecimento disso, e com a ajuda até da imprensa, que tem um papel importante, divulgar para que a gente amplie esses resultados aí, que a margem é grande. Através das destinações do Imposto de Renda para Fundos Locais, os contribuintes, além de promoverem a cultura do bem, ajudam em diversos setores da cidade, entre eles a economia local e também na geração de empregos. Após o resultado agora, esse valor é depositado nos fundos. São R$ 424 mil para o fundo da criança e do adolescente, R$ 373 mil para o fundo do idoso. Os conselhos que administram esses fundos, a partir do recebimento do recurso, eles já podem lançar um edital de chamamento para que as entidades assistenciais apresentem projetos que vão ser candidatos a receber esses recursos. É importante só destacar que as entidades têm que estar cadastradas nos conselhos, têm que estar com a documentação toda em dia, e, além disso, os projetos têm que estar de acordo com o edital de chamamento. A partir daí, é só dar o resultado do edital, destinar o recurso para as entidades e as entidades executarem os projetos. E quem destina, tem uma parte importante nisso, quem destina para os fundos municipais, tem a possibilidade de fiscalizar o recurso do imposto que ele está destinando, ou seja, ele serve como fiscalizador daquela aplicação do recurso. Obrigado. 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 Obrigado.